E aí Deu um peito nele Temer Perde de novo Caiu, caiu, mano, dois peitos nele na frente da base Ta vindo pro meu corpo, não se ligou, não se ligou Ta vindo pro meu corpo, se vindo pro meu corpo E... Da pra matar um já Vai Mano, mais um hit, mais um hit Tem pulo, tem pulo, quer ir no caso Não, vou pular, mas não dá ainda Pega lá, pega lá, pega lá Pega lá, pega lá Só pra lembrar pra vocês que eu faço live na roxinha Então, pra não perder o conteúdo exclusivo E totalmente ao vivo, cola aí E vem conferir. E não se esqueça de me seguir Nas redes sociais, isso é muito importante E lá eu atualizo vocês de tudo que acontece e principalmente Em relação às lives Não perca o conteúdo E confira os links na descrição Hummm... Tanque tem? Tanque tem? Arroba o olho aqui Ah Ta liiii Fiquei, fiquei um pouco curioso Fiquei um pouco curioso pra saber que era ali Da, da primeira tentativa Descobri que era Mas... Contato direto aí com Mano, eu não tenho nem VIP, cara Eu não tenho nada de moral Ele tem cargo de... de... como é que se fala? De... de importante, cara Cargo de importante, cara Ele tem isso também De importante é, tipo, é... Como é que... como é que não é... não é importante É... indispensável, um bagulho assim Sei lá Ah não, ele tá... Ufff Tá onde, Chunin? Tô lá... embaixo do cartão verde Vou passar na frente do cartão verde agora Tá... Ah, eu vou lá fazer a escadaria Tá... Ele tá de raza, Chunin, você não consegue dar a volta nele? Vou... não, eu já tô... já tô aqui embaixo da bola Então, mas... é... pra matar ele Nossa, isso é um chuveiro, viado Criado HHS Dio HHS, boba Isso nele, pode ruxar nele É, tu puxando, Chunin? Não, não tô aí Tu não tá noi, não? Tem cara subir, não, cara Vou atacar Morto Boa, moleque Hehe, ele me deu umas 6 HHS Sobrou algum L, alguma coisa, hein? Ah, não Que eu saiba, não Tem cara subindo, viu? Marca aí, subindo Pô, foda é marcar, né? De que jeito? Ah, cê viu? Ai, cuidado Foi mim, foi... foi mim, foi mim Caralho, véi A Tommy, às vezes pega muito, às vezes não pega nada Morreu? Matou boa A cara dele tá só o pó, véi Nossa, a cara dele não aguenta nada esse cara aqui, velho Tem ninguém na bola? Ou um mini, 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 mini Vai largar na bola Meu Deus Não sei o que eu vou fazer, velho Eu não vejo Ah, tô vendo, tô vendo Só de capa, velho Tem um em cima do cartão vermelho Matei o F-10 de um AK? Tá bom Meu Deus, o MP5 é muito ruim Ah, nossa, nossa, tem outro AK Mas será que não tem outro? Eram quatro É pra ter Eu tô puxando, a gente sabe? Eu acho que pode ter um no G-Dash, Juninho Tá, tô marcando a porta Morto, morto, morto Boa, boa Entra lá, entra lá, pega cá Tô entrando, entrei Tá, do G-Dash, Juninho O G-Dash tem um Tá, a porta aqui tá safe, né? Passar uma vantagem Cuidado, tem mais cara subir, né? Sim, sim, sim Tá aqui, aqui comigo É tu! Não, velho Ah, eu trolei muito Pô, tu falou que tem cara subindo Eu abri e tinha um cara à minha frente Mano, eu tô falando, cara Ô, esses nicks são muito zoados, velho Cara, tipo... Ah, mano, eu tô fudido, velho Eu só tô fudido Cara, tipo... Nossa, eu tô muito fudido, velho É, mas aí que tá, tem um cara de AK agora no G-Dash, pô Mano, na moral Tipo, tu atirou lá no cartão vermelho Tinha um cara aqui comigo, tá ligado? Mano, eu abri atirando, velho Eu não pensei duas vezes, velho Nossa, velho Não, o cara tá atirando de AK dos dois UF, velho Agora é só um, mas... O outro também tava atirando Mais um full dead Qual dos UF, tá atirando? Mano, matei o AK, matei o AK, guys Era de set, placa, né? É, era de lado, era de lado Cuidado que deve ter mais uns grupos subindo Tipo, uns dois no menu Que ainda é mais uns dois, né? É, era que nem os dois, né? Agora é, usamos uns dois no menu Usamos uns dois no menu Um pouquinho RELEMAR É, uma e 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 uma Guys, guys. Meu Deus. Mano, eu tô com 4 AK, velho. E muita arma. Meti o petal na água já. Mano, ó. Eu matei aquele cara de AK, eu lutei o outro cara de AK que eu tinha matado. Cara, tem muito loot. Muito loot. Só sobe, velho. Acho que não tem ninguém. O cara da AK matou o último que tinha subido, tá ligado? Olha aqui, Juninho. Vem do meu lado. Tu quer arma? Não, eu vou te dropar uma sarça. Putz, não tem nem espaço, velho. Eu chuto a seringa. Lido, o cara é 13 e meia. Fica o Levinho, filho. Fala dele. Levinho? Ah, ele tá jogando com o House? Não sei. Ou não. Acho que não. House é o cara que tá morrendo. O JNX era. Eu acho que ele joga junto. Não sei se eu rapo essa floresta aqui. Não, não vou rapar, não. Porque ali tem a base dos caras, né? Vou rapar pro outro lado aqui. Pra mim, acho mais difícil a parte de craft building. Cara, na verdade, não. Tipo, essa é a parte mais fácil, tá ligado? Tu vai pegar o jeito rápido. Tu vai pegar o jeito muito rápido, velho. Mano, joga um servidor 3x, tá ligado? 5x, que você vai craftar bastante coisa. Porque você vai conseguir mais rápido, né? As coisas. E você vai ver que não é nada complexo. Pedra. Eu tô pegando madeira aqui, mas... Vamos pegar umas pedras, hein? Só pra fazer o armamento de grife e já começar a melhorar a base. O que é isso? O que é isso, meu carro? Você tá muito... Eu parei. Era isso que você precisava? Aqui eu parei. Aqui eu parei, cara. Aqui eu parei. O que é isso, cara? O que é isso, cara? O que é isso, cara? Ah, mano. Não. Mano. 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 Mano, o que é que foi isso? Não é possível, cara. Não é possível, cara. Na moral, velho. Pensa um pouquinho, tá ligado? Qual a chance, velho? Mano, eu te perguntei o que a gente precisa, tá ligado? Ai, cara. Mano, não é possível, velho. Eu não tô atacando isso daqui, cara. Ai, cara, velho. Que pô é essa, mano? Ai. E todos passam bem. Exato. Não, um morreu. Eu tive que passar a faca nele. Ele foi muito tóxico. Entendi. Tóxico, não passaram no calço. Faz sentido. Precisa me curar, velho. Me cura, então. Aonde? Aqui de revolver. Meu Deus, o homem de revolver é bom, viu? Tadinho. Matei. Tem outro. Tá onde pega o trem? Isso, esse homem de revolver é muito quente, pô. A gente pega o trem aí dentro. Lá no fundo, se pá. Tá dando uma volta na gente, vai meter o pé. Se pá, sim, fia da mãe, viado. Você queria tá aqui no canto. Moleque, rato do caramba. Resão, talvez. Deus. Tu quase foi o seu lado, né? Tu quase foi o seu lado, né? Olha, esses caras de revolver de hoje em dia não é mais como os de antigamente, cara. Que isso, eu quase morri também. Mano, você acredita que eu de heavy o cara mexeu com 30 de vida, pô? Eu de heavy, cara? Como que isso é possível? Tem muita seringa aí? 3, 6, 7... No causa, ele acertou os 8 tiros em mim, cara. Eu tenho 6 seringas. 5 na moral. Nossa, eu tenho duas seringas só, véi. Só o pó. Ó! Ai, ai! Ai, ai, ai! Batei um. É bot ali. Ué, cadê o resto? Mano, eu matei o cara sem mirar, véi. What? Eu acho que esse cara tava só pro pro player também, viu? Também acho. Ele tava passando direto e bateu de frente. Nossa, mas os dois me trocaram de volta. Ah, o outro morreu pros bot. Morreu não, pô. Tá aqui, ó. Ah, eu sei, mas eu dei muito tiro nele. Ah, tu deu um tiro nele? Ah, tá, pô. Ó, pra caralho. Eu pensei que ele tinha vindo pros bots. Ah, então tá aí. Era dois caras pro pro player. Esse aqui tava de quê? De SAR. Ah, dois caras de SAR. Sete bom. Você quer arrumar coisa? Tem luva de placa aqui. Não, tem luva de couro. Pô, pior que eles estavam procurando... Cara, os dois estavam com o mesmo set. Mesmo as coisas. Sim, os caras saem bonitinho da base, né, mano? Caradinho. Ih, alteraram. Ó, tá vendo pra lá, eu não tava? Aham, creio que sim. Bora. Será? Tem sim. Eu acho que eu... Eu não sei se eu tenho a dinheiro na Steam, mas tu deve ter, meu querido. Ó, tá vendo pra lá, eu não tava? Aham, creio que sim. Bora. Será? Tem sim. Eu acho que eu... Eu não sei se eu tenho a dinheiro na Steam, mas tu deve ter, meu querido. Ok, gente. Tô entrando aqui já. Ó. Boa. Boa, agora vocês me colocaram numa saia justa, velho. Que isso, cara? Boa, agora fodeu. Fodeu, Alec. Mano, eu acho que aqui a gente só tá na várzea, né, velho? Ó, o cara... Ó, o de aca... Ai. Matei um. Matei outro. Tem mais três, tem mais três, tem mais três. Então, vamos raid aí, eu acho. Caiu, caiu, caiu. Vai ter que levar a morenha de novo. Me levanta aqui, alguém. Meu Deus, caiu todo mundo. Eu acho que eu matei um, não tenho certeza. Pedei muito no razo mais. Vai, vai. Pode abrir. Nossa, cheio de cara, viado. Nossa, é muito mais cara, velho. Não é aqueles vizinhos, não, pô. Tem assim, monte. É o monte, é o monte. É, ele não. Matei outro. Matei, matei. Boa, boa, boa. Vai ter que sangrando, vai ter que sangrando. Ô, Jair, esse... Mano, mano, eu preciso de cover. Tô curando, tô curando. Mano, traz porta, tia B, agora. Tava valendo dupla? Ah, sim, sim. Rápido. Tá, 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 tô fazendo, tô fazendo. Jair, eu tô com 20 de vida, eu preciso se ringar. Tô subindo, tem que seringar, não. Matei um, matei mais dois. Matei um full heavy, velho. Meu Deus, matei um full heavy, full dead, velho. Puta que pariu. Ai, caralho. Cara, todo mundo de antes. Amar o Ru, valeu pelo falo, tamo junto. Colocou a porta ali em cima? Não aquela que eu quebrei, hein. F. Uff. Uff, calma aí. Dá licença, dá licença, dá licença. Nossa, não tem madeira. Não, não tem madeira, eu tava farmando. Fudeu. Ó, pega a seringa aqui. Ó. Vou botar umas arminha aqui em cima pra beitar, pô. Eu não tenho armas, desculpa. Desculpa. Sim, eu sei, nós fizemos tudo. Oh, eu tô muito difícil. Ai, 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 ai. Eu tô muito difícil. Vai lá, vai lá. Fecha a porta. O que que é que é que é que é que é que é a cama na porta? É ninguém. É ninguém, é f***. F***, é legal. F***. Não tem. Não tem mais bala. Não tem. Tem mais um currado que desceu. Uff. Ah, F. Não tem. Ele não esperava que era. Ele não esperava que era a cama na porta. Ele não esperava que era a cama na porta. Dorwin. Mano, é uma garela, velho. É uma gurizada boa, Raidenóis. Pode ter o que fazer. Tá metalizado o Pixel Gap? Tá metalizado. De metal. Tori. Mano, eu não tenho a arma. Por que vocês estão nos assistindo? Oh, meu Deus. Ah. 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 Ah, cara. Acho que é umas oito cabeças. Uhum. Ih, vão grifar. No way. F. F. Amanhã nós pegamos o Lurid com o D-D-K. Eles vão grifar porque eles lembram dos nossos NICs, velho. Eles não querem a gente por aqui nem f***. Eles não querem a gente por aqui. Vamos lá. Depois nós pegamos os dois pedidos explosivos com os BR. Eu pego, vego, vego, vego. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. ai eu ganhei entra ai entra boa 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 yo mam recuaram to aqui na floresta na moral sim os caras vêm na raida agora por meio como defender mermão os caras vêm no porra de madeira vendo bagulha é foda hey yo mam i got raided do you have something for help me oh 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 oh